Cé cio 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 Cé cio cia cio Cé cio cio Cé cio para combinar Caramba, e rê Errê, cumpade, errê Aí o cumpade, vai pra só sair Ah, ah, ah O cumpade, nem é por nada não, mas Essa posta que a gente fez Tá acabando com os meus pés Cumpade, ah Mas não pode parar não, cumpade Temos que seguir a dita, a gente andou mais de 100 quilômetros. Agora falta pouco. Vem, vem, vambor, vambor. Vem, vem, vem. Vai devagar, cumpadre. Venha, venha. Vai devagar, cumpadre. Tô esperando, vamos logo, cumpadre. Pé, 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 pé. Mas não é por nada, não. Mas essa aposta foi exagerada demais. É verdade. Ai, não, mas com o par. Ô, com o par, Chorovico, apostou, tá apostado. Eu sei. Vambor, vamos. Eu sei. Vem, vem. Ai, apostou. Farta, farta pouco, você vai dar a porta aqui. Aposta, aposta. Vem. Ô, comadre. Oi. Olha, apostando, apostado, né? Mas, então, olha, descobri, eu perdi. Perdi a aposta, desisto, você ganhou, parabéns. Pra mim não dá mais não, comadre. Mas peraí, 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 peraí um bocadinho aí, comadre. Eu nunca ouvi, ouvi você, assim, largar a aposta, assim, falar que perdi, perdi. Você tá medrando, né? Tô medrando não, comadre, mas então toca, comadre. Vamos, 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 segue diante. Ai, comadre, né, que não dá mesmo não. Sabe o que é? Essa ideia que você, quer dizer, que a gente teve, né, de colocar três feijões dentro do sapato e depois sair andando, assim, não foi bom não, comadre. Tá bonito. Ô, comadre, é o que eu te disse. Apostou, tá apostado. Vamos embora. Anda, anda. Farta pouco, farta pouco. Ô, comadre, não é por nada não, só um instantinho, mas que história é essa? Eu tô aqui andando, doendo, doendo, tá lá feijando meus pés e você não tá sentindo nada não, comadre? Eu, eu? E eu? Não, não, tô bem, assim, tá tudo certinho. Tá, 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 tá certinho. Tá tudo certo, eu tô sentindo nada não. Mas não é possível, comadre, você tá com três feijões dentro de cada sapato aí e não tá sentindo nada não. Mas é que eu fiz o seguinte, sabe? Eu peguei os três feijões e botei dentro da panela de pressão. Sei. Aí botei o cadinho de água, fechei e liguei o fogo, né? Aí foi esquentando, foi fazendo aquele barulho, sabe? Aí o feijão cozinhou. Aí eu abri, né, perdi a pressão, abri, peguei os feijãozinhos cozidos e botei dentro do meu sapato. Ô, culpade, você cozinhou os feijões antes de botar dentro do sapato? Ô, culpade, alguém por acaso disse que tinha que ser feijão cru? Ô, culpade. thousa, eu vou precisar dar uma sentada ali. Você vai precisar sentar? Tá, tira demais, culpade. Eu vou dar uma descansadinha só um pouquinho antes de terminar essa aposta. Olha, eu vou aproveitar que você sentou, eu vou descansar um pouquinho também, porque deu uma canseirinha. Canseirinha. Ai, que dor nos pés, compadre. Ô, compadre, e a gente já pode aproveitar que a gente sentou aqui pra descansar e avançar o Quintar da Cultura, que já começou aí lá. Pô, também, compadre. Agora melhorou, melhorou 100%. Assim você aproveita e talvez deve passar aquele quadro lá na cozinha com Dorô. É, deve passar. Aí você aprende a cozinhar os feijões. Depois nós conversa de cozinhar feijão, tá, compadre? Ô, pessoal, a gente vai assistir um desenho agora, mas a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, viu? Aposto que volta. É, apostou, tá apostada. É, mas, bom também, compadre. Bom também. Ô, compadre, você tá pestando, hein? Eu pestando. Tchau, 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 tchau